Novidade no processo que o juiz Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos moveu contra a minha pessoa querendo censurar o meu canal. Simplesmente ele desistiu da ação, em resumo, em outras palavras, português bem claro, ele não aguentou a pressão da internet. Pelo que consta aqui da sentença, foi escrita pela juíza substituta doutora Renata Barros Souto Maior Baião. Eu não vou nem ler tudo aqui, porque são oito páginas, o link está na descrição, quem quiser ler tudo. Vou destacar só os pontos que eu acho que tem que responder. Contudo, ao reservar alguma parte do seu tempo a análise de todos os dados atrelados ao presente processo, ainda não juntados aos autos, o autor, o juiz que me processou, constatou que o objeto princípio, excesso na liberdade de expressão, como se existisse isso, terminou sendo deturpado, colocado em segundo plano e surgindo como se assim fosse debate sobre a própria liberdade de expressão. Ou seja, olha a saída que eles estão tentando encontrar, que esse autor tentou encontrar. Ele quer dizer o seguinte, bom, primeiro eu vou te atacar, eu quero comprar uma briga. Aí ele viu que eu comprei a briga, eu reagi, e a própria internet também reagiu, e agora ele vem e fala, não, peraí, não é bem por aí, não. Eu queria só discutir um ponto aqui, uma coisinha. Aí, ou seja, agora fala pianinho, falando que não é discussão sobre liberdade de expressão. É claro que é discussão sobre liberdade de expressão. Não existe essa desculpinha de excesso na liberdade de expressão. Liberdade de expressão não pode ter limites, desde que não se viole o direito de propriedade, como eu já falei, como eu já citei. Por exemplo, como que você violaria o direito de propriedade? Se você tivesse uma sala de cinema gritar fogo, você viola o direito de propriedade do proprietário da sala de cinema e do público pagante, que pagou para assistir o filme sossegado. Então, ali você estaria violando. Agora, eu fazendo vídeo, eu não estou violando o direito de propriedade de ninguém. E aí, ou seja, na sentença, olha que mentira. Ora, em nenhum momento o autor pretendeu impor censuras ou limitações como propaga a rede mundial de computadores. Ah, se não pretendeu, então por que esse próprio juiz pagã mandou que eu me abstivesse de comentar qualquer ponto sobre esse processo? Que eu ficasse calado. Por que que mandaram o Google, tentaram mandar o Google tirar os meus vídeos? Por que que esse juiz pagã, de forma extremamente autoritária, chegou a pedir para o Google suspender minha conta? Me explica isso. Me explica agora. Aí a arrogância desses juízes é tão grande, mas tão grande, que olha essa parte. Contudo, o requerido nada trouxe de substancial ao processo em apreço. Pelo contrário, imitou-se a terceiros seus comentários pela internet. Ou seja, eles acham que eles são o centro do universo. Eles acham que eles podem causar problemas às pessoas, agredir as pessoas, porque o que eu sofri foi uma agressão, uma afronta, a minha liberdade de expressão. E eles acham que eu tenho que jogar o jogo deles. Vocês são muito canalhas. É isso que vocês são, tá? Porque eu não vou fazer o jogo do Estado, tá? Eu vou me defender da forma que eu acho melhor. Ou seja, na própria internet. Eu não fico esperando quieto, como a maioria das pessoas faz, esperando ser massacrado aí no que vocês chamam de justiça, que vocês consideram ideal. Não, tá? Eu divulguei isso na internet, porque a internet é a maior arma que a gente tem em defesa da liberdade. E a internet é descentralizada. E o Estado, em relação a algo descentralizado, não pode fazer nada. Vocês não têm poder nenhum contra a internet, tá? Esse próprio juiz que me processou, ele tinha citado o vídeo que eu fiz no vídeo anterior, Justiça não manda na internet, né? Indignado. Mas ela não manda mesmo. Não manda mesmo, tá? Vocês acham que mandam, vocês não mandam em nada. Tá? Vocês são pessoas de pouco poder. Então, quando vocês querem demonstrar algum poder, vocês apelam pra truculência. São desesperados, apelam à lei de segurança nacional. Isso mostra que vocês não têm poder nenhum. Tá? Quem tem poder não precisa usar coerção. Ele cita aqui um comentário de um internauta, que eu sei bem quem é, e eu vou citar aqui, que é o tal do... Deixa eu só ver aqui. Denis Roger, tá? Então, ele fala, ele começa a citar o trecho aqui. Eu não defendo nenhum nem outro, eu apenas gostaria de manifestar o meu pragmatismo a respeito desse caso. Eu acompanho os vídeos do Daniel há algum tempo. Ultimamente, ele desistiu de falar sobre o Estado para atacar a imagem das pessoas. E ainda esperava que ficar xingando e agredindo as pessoas de forma como faz nunca fosse gerar nenhuma consequência. Né? Aí, ele vai citando a decisão que ele menciona no último vídeo. De fato, contém inúmeros vícios técnicos processuais e tem grandes chances de ser reformada, blá, blá, blá. Mas o caso é que ainda persistem as ofensas pessoais e a generalização apressada, blá, blá, blá. De que todos os funcionários por isso são vagabundos, mesmo os juízes que fazem concursos dificílimos com cinco fases. Em outro vídeo, ele manda uma ministra do STJ tomar no cu e por aí vai. O vídeo que ele se refere é Nancy Andrigue, por que não censura o seu cu? Porque é uma ministra do STJ que chega a ser pior. Essa ministra chegou ao absurdo de dizer que qualquer rede social tem que tirar um conteúdo ofensivo e no máximo 24 horas após ter sido notificada por qualquer pessoa. Ou seja, ela quer praticar ingerência na iniciativa privada. Quem decide o que vai ser retirado ou não de uma rede social é a própria rede social, com os seus termos de uso. Isso aí são regras privadas. O Estado não tem que se meter nisso. Então é óbvio que eu estou definindo a liberdade, entendeu? Aí, olha a resposta que eu dei pro Dennis Roger. Já que eles tiveram a liberdade, eu vou ler minha resposta na íntegra, tá? Dennis Roger. Você disse que desrespeitar as pessoas, agredir e abusar da linguagem depreciativa, isso entre aspas, é o espírito do anarquismo. Eu sou anarcocapitalista. E, no entanto, não explico o fato do Estado ser inteiramente baseado em, abre aspas, desrespeitar as pessoas, agredir e abusar da linguagem depreciativa, fecha aspas. Afinal, eu sou classificado como contribuinte, entre parênteses, depreciativo, e forçado a pagar impostos, entre parênteses, roubo. Do contrário, sou preso, entre parênteses, agressão. Me parece que o que você teme é a realidade estatal e não o que defendo. Você pode considerar imoral a forma como eu falo, mas não pode considerar ilegal a hipótese alguma sob risco de violar meu direito natural à liberdade de expressão. Tanto é que eu anexei um vídeo do Hotbar. Todo mundo tem que ver esse vídeo. Quando diz que, entre aspas, o fato de ser anarquista não o coloca acima da lei e da Constituição e no Brasil nem o direito à vida absoluto, fecha aspas, está apenas citando a sua Bíblia chamada Constituição e que, pela qual eu não devo respeito nenhum. Afinal, é a Constituição que nos colocou no mais completo atraso. Como dizia Roberto Campos, eu vou citar aqui o que ele escreveu. Que contribuição trará a nova Constituição para inserir o Brasil nessa onda modernizante? Rigorosamente nenhuma. O Brasil está desembarcando do mundo. Em vez da desregulamentação, o Estado fará planos globais e normatizará a atividade econômica. Em vez de encorajar o poder executivo a intensificar a privatização, amplia-se o monopólio da Petrobras. Nacionaliza-se a mineração. A União passa a ser proprietária e não apenas a administradora do subsolo. Os governos estaduais falidos terão o monopólio do gás canalizado. Enquanto a Inglaterra, o Japão e a Espanha, entre outros, privatizam suas grandes empresas telefônicas, o Brasil transforma em monopólio estatal todas as telecomunicações, inclusive a transmissão de dados. Na sociedade de informação, isso representa enorme concentração de poder nas mãos da nomenclatura estatal, sujeita a frequentes perversões ideológicas. Lembrando, Roberto Campos nunca foi anarcocapitalista. Isso não significa que agora eu seja um liberal como ele era. Eu só estou dizendo que essa é uma crítica precisa à Constituição que o próprio Dennis Roja, citado aí na sentença, não teve coragem de responder ou não teve capacidade de responder. E o próprio vídeo do Murray Hotbar que simplesmente deixa as pessoas sem argumento. O único jeito da pessoa tentar refutar o Hotbar é usando para a violência, para a coerção, para a força. Porque é assim que o Estado age e é assim que a gente está constatando lendo essa sentença. E você vê o desespero aqui, o tempo todo recorre a comentários de internautas que estão favoráveis a eles. Contudo, ao que se vê dos autos, alguns internautas conseguiram compreender a real extensão dos reclamos. Aí cita o tal do César Fischer, sem querer ser advogado diabo, mas às vezes os juízes ficam 3, 4 ou mais anos sem tirar férias e resgatam, transformando em pecúnio, benefício e tal. Nossa, isso explicaria os 76 mil, precisaria se examinar no caso. Coitadinho dos juízes, ficar 3, 4 anos sem férias, poxa, os juízes que tem duas férias por ano ficam trabalhando tanto, tem tantas vantagens eventuais, ganham remunerações altíssimas, coitado, eles são realmente massacrados. Esses que são verdadeiros agentes do Estado para massacrar as pessoas que estão a serviço da pior máfia que existe, são verdadeiros inocentes úteis ou talvez nem inocentes, porque eles têm noção do quão o Estado é ruim e prestam um concurso de propósito para integrar a máfia. Ou seja, terrível. E ainda, graças talvez a comentários como desse César Fischer que se prestam a inocentes úteis, tentando justificar e aí dando subsídio para formular uma sentença dessa. É ridículo, o desespero onde só lhes resta recorrer a comentário de internauta, porque eles não têm mais argumento nenhum. É ridículo. Querendo dizer assim, olha, bem, a internet não é consenso a opinião sobre a questão da censura ao Daniel Fraga, não. eu nunca falei que era consenso, agora vai analisar a avaliação dos meus vídeos e ver a maioria como que elas avaliam se é positivo ou negativo. Se for uma questão numérica é isso, mas não importa a questão numérica. Aqui eu estou defendendo um princípio, um direito natural, a liberdade. Se a maioria pensasse o contrário, eu continuaria defendendo a liberdade. eu não estou movido pela maioria, mas parece que aqui o juiz está tentando ser utilitarista, mas na verdade ignorando que a própria maioria está contra ele. Por tais motivos, julgo extinto feito, sem julgamento do mérito, em consequência revoga a decisão. Então é isso, pessoal. Simplesmente a internet massacrou esse juiz que não aguentou, não aguentou a pressão e desistiu. Só que ai dele se ele resolver abrir um outro processo. Se ele resolver abrir um outro processo, porque aí vai acontecer tudo de novo. Tanto é que olha essa parte aqui, esse parágrafo aqui. Não custa até por cautela encerrar o presente feito, sem prejuízo de nova propositura e discussão até na esfera criminal. Se contar esclarecimentos alguém insistir em bradar algo que Luiz Guilherme jamais sustentou, censura ou ditadura. Ou seja, então, olha a ameaça aí, eles estão falando assim, a gente não aguentou a pressão da internet, a gente está recuando, mas se alguém continuar falando mal do juiz ou da justiça, então, a gente pode abrir uma outra ação. Pois é, então vamos brigar, vamos brigar, eu já estava pronto para a briga, eu já estava aqui prontinho, já estava dentro do ringue, aí vocês agora, na hora que vocês veem o tamanho do problema que geraram, desistem, eu não posso fazer nada. Então, pessoal, quem quiser ler a sentença completa, está tudo na descrição, eu coloquei tudo na descrição desse vídeo, é só clicar nos links e ler e tirar suas próprias conclusões, ok? E, finalmente, agradeço a todos que apoiaram, agradeço a todos que fizeram vídeo, todos que postaram nas redes sociais, todo mundo que mandou mensagem privada, todo mundo que mandou e-mail protestando, todo mundo que, enfim, compartilhou foto, tudo, tá? Muito obrigado, que graças a vocês que agiram individualmente, né, conseguiram formar essa pressão enorme na internet, fazendo com que o juiz desistisse de calar, né, a liberdade de expressão na internet. E, por fim, mas não menos importante, eu me pergunto, quem é que vai me pagar, né, pelos danos materiais que eu sofri, né, ao ter que me deslocar no dia 14 de agosto de 2013 para a audiência da conciliação, que foi uma inutilidade, onde eu gastei pouco mais de 50 reais, perdi 8 horas aí pra nada, né? Esse juiz aí, ele vai me mandar um e-mail de desculpa, né, provavelmente não, ele vai me pagar esses valores aí que eu tive que gastar por causa da brincadeira dele, né, porque uma pessoa começa uma coisa e depois desiste dessa forma, é claro que não, vocês viram aí o quão arrogante né, essa sentença, a forma como a coisa acabou, né, então eles tentaram ainda dar uma, sair por cima, né, mas não conseguiram, tá muito claro aí, eles são arrogantes, prepotentes e autoritários, tá, então, mas pelo menos que esse episódio tenha servido aí pra, pra que outros, né, não tentem fazer a mesma burrada, tá, e pior ainda, quem é que vai pagar as despesas aí que o Juizado Especial Cível teve, tá, pra algo que começou, né, e foi extinto e não serviu pra absolutamente nada, né, lembrando, a lei diz aí que o ingresso de ação no Juizado Especial é gratuito, mas é óbvio, não existe almoço grátis, tá, alguém tá pagando por isso, adivinha quem, é você que tá pagando por isso, tá, pra esses aí fanfarrões, né, ficarem brincando, né, brincam com o seu dinheiro, então, isso é o mais grave, por isso, eu deixei isso pro final, pra você refletir, tá, por que que você tem que pagar imposto, tá, e a partir do momento que você paga, já que você é obrigado, o que que é feito com esse dinheiro, quanto custou, né, o, esse processo do início até agora, né, de onde vem esse dinheiro, pense nisso e reflita.